O projeto de lei anticrime que foi anunciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública foi debatido na manhã desta quinta-feira durante uma audiência pública no auditório da OAB em Santa Catarina O documento apresentado pelo Ministério altera 14 leis brasileiras incluindo o Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Odiundos e o Código Eleitoral O objetivo foi principalmente discutir as propostas apresentadas no projeto de lei e trazer alternativas de alteração para que ele tenha mais benefícios para a sociedade O que a OAB se propôs a fazer no dia de hoje com essa audiência pública é convidar todas as instituições do sistema de justiça criminal, a sociedade civil organizada para discutir esse projeto do pacote, denominado pacote anticrime Nos parece que ele foi muito pouco discutido antes de sua apresentação e cabe ao OAB promover esses debates, sobretudo promovendo uma audiência pública para muito mais que falar, ouvir o que as pessoas têm a dizer, as instituições, a sociedade civil organizada sobre o tema A audiência contou com a participação das comissões de direito penal, segurança, criminalidade e violência pública assuntos prisionais, além do núcleo de direito penal da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina e representantes de instituições envolvidas no sistema de justiça criminal Os principais pontos de discussão do chamado pacote anticrime foram divididos durante o período da manhã e da tarde aqui na OAB E o que os participantes alegam é que esse pacote não teve a discussão necessária com a sociedade e que alguns pontos não foram analisados de uma maneira profunda como deveria acontecer Os advogados também alegam preocupação porque alguns pontos podem causar mais problemas do que soluções O pacote anticrime mexe estruturalmente na legislação penal e processual penal do Brasil Do ponto, por exemplo, do processo penal, uma questão que deve ser muito discutida e que deve ser muito debatida é a questão da justiça negociada, que é um modelo basicamente de common law um modelo com tradição anglo-saxã, muito difundido nos Estados Unidos, por exemplo e que muitos dos institutos desse modelo americanizado, também praticado em alguns outros países como Inglaterra, Austrália, etc estão sendo trazidos para dentro do Brasil sem que haja uma adequação de todo o sistema para que esses institutos possam ser aplicados aqui E aí Obrigado.